Mentiram para você sobre o PL anti-aborto. Você vai entender agora, de forma definitiva, sobre o que o projeto trata e como ele não é nada como estão divulgando por aí. Esse projeto, que também é conhecido como PL, que incentiva o estupro, pode voltar à pauta da Câmara. Se essa legislação for aprovada, os fundamentalistas do Congresso vão conseguir que as vítimas de estupro passem por sua segunda violência. Porque esse projeto de lei é um projeto de lei que diz que o estuprador recebe 10 anos de cadeia e a mulher, para salvar a própria vida, ou a menininha, para salvar a própria vida, valendo-se a analogia dos 20 anos, estamos falando de toda a existência. Ou seja, é assustador, né? É assustador. Que é esse projeto absurdo, que não só não combate à cultura do estupro, como criminaliza e educacera, né? Com penas absurdas, o dobro da pena para uma menina vítima de estupro que recorra ao aborto legal e seguro. Falo da vida e defende a morte. É uma coisa toda, é uma hipocrisia. Esse projeto é um lixo. Acompanhada do movimento feminista, da Empresa Nem Morte, de Tudanis, e com o andão de várias divafotes, organizamos a campanha Criança Não É Mãe, Escurador Não É Pai, e convocamos a sociedade a se engajar e se organizar conosco na qual agarrar e derrubar este ataque e essa... Na última semana, a gente tem visto uma avalanche de fake news produzir. pela esquerda. Eles mentem o tempo todo. O PM1904, eu sou um dos contores, ele vai ao encontro para combater uma canetada do ministro Alexandre de Moraes, que derrubou uma resolução do Conselho Nacional de Medicina aonde se proibia a assistoria. O tema do direito reprodutivo no Brasil sempre foi cercado de militância, mentiras e desinformação. Mas, na prática, a tendência da opinião pública sempre foi contrária ao aborto indiscriminado. Desde o governo Dilma, existiam normativas que recomendavam para gestações com mais de 22 semanas não realizar o aborto, mas antecipar o parto. Dessa forma, ofereciam todos os cuidados possíveis ao bebê prematuro e o encaminhamento para a adoção. Isso era feito para proteger a vida do feto viável e dar a ele uma chance de sobreviver. No entanto, em fevereiro de 2024, o Ministério da Saúde publicou uma nota técnica que reforçava o direito ao aborto tardio, permitindo a interrupção da gravidez mesmo após 22 semanas, até o nono mês. Essa nota gerou uma enorme repercussão negativa e foi revogada no dia seguinte. O governo reconheceu que o documento não havia passado por todas as esferas necessárias dentro do Ministério e nem pela consultoria jurídica. Em abril de 2024, o Conselho Federal de Medicina publicou uma resolução proibindo a assistolia fetal após 22 semanas de gestação. A assistolia fetal é um procedimento onde uma injeção de cloreto de potássio é aplicada no coração do feto para causar uma parada cardíaca. O procedimento é tão cruel que foi proibido até para uso em animais no Brasil. É um procedimento onde o médico enfia uma agulha e vai procurando o coração do bebezinho de 22 semanas, 5 meses e pouco, e aí ele se esquiva, tentando fugir da dor e da morte. É um procedimento tão cruel que não é aceito nem na medicina veterinária. A gente não pode matar um rato fazendo isso. De acordo com a Resolução nº 1000 de 2012 do Conselho Federal de Medicina Veterinária, o uso de cloreto de potássio para causar a morte de animais é proibido, pois é considerado um método que causa sofrimento extremo e dor intensa aos animais. No entanto, a resolução que proibia o uso desse método sádico foi suspensa pelo ministro Alexandre de Moraes, permitindo que o procedimento fosse realizado em bebês no ventre praticamente a qualquer momento da gravidez, mesmo às vésperas do parto. Essas mudanças e a suspensão da resolução do CFM geraram grande controvérsia e debates acalorados. Muitas pessoas e organizações começaram a questionar a ética e a moralidade de permitir procedimentos tão invasivos e dolorosos em fetos que já têm uma chance significativa de sobreviver fora do útero com cuidados médicos adequados. É neste cenário que o PL 1904 de 2024 foi proposto. O objetivo do projeto é proteger a vida dos fetos viáveis, aqueles que já ultrapassaram a marca das 22 semanas de gestação. O PL propõe que a interrupção da gravidez nesses casos seja tratada como homicídio simples, reconhecendo a viabilidade do feto e a necessidade de proteger sua vida, como a de qualquer outro indivíduo, resguardando o direito mais básico da Constituição Federal. O PL não remove o direito ao aborto para mulheres que foram vítimas de estupro. O direito constitucional ao aborto nesses casos continua garantido, mas o projeto defende que, em gestações avançadas, a vida do feto seja também protegida, considerando que ele já pode sobreviver fora do útero. E, portanto, o velho debate sobre o feto ser uma vida ou um mero amontoado de células não pode ser usado como argumento nesse ponto. Permitir a interrupção da gravidez após 22 semanas sem considerar a viabilidade do feto é um erro grave. Existem muitos casos documentados de bebês que nasceram com 22 semanas e sobreviveram, levando uma vida saudável após cuidados médicos. Portanto, a ideia de que um feto com 22 semanas não é uma vida viável é claramente refutada pela evidência médica, científica e prática. O projeto visa garantir que esses bebês viáveis sejam protegidos pela lei, oferecendo alternativas como a antecipação do parto e a possibilidade de adoção, ao invés de permitir procedimentos que encerrem tão prematuramente suas vidas de forma torturante, dolorosa e desnecessária. Além disso, os críticos ao projeto não mencionam convenientemente que abortos tardios, mesmo quando realizados de maneira legal e sob condições médicas adequadas, podem acarretar sérias consequências físicas e psicológicas para as mulheres. Esses procedimentos estão associados a um maior risco de complicações como hemorragias intensas, infecções, danos irreversíveis ao útero e outros órgãos reprodutivos e a necessidade de intervenções cirúrgicas adicionais. Estudos mostram que abortos em estágios avançados da gravidez podem causar complicações que impactam negativamente a saúde da mulher a longo prazo, incluindo problemas persistentes que ela vai levar pelo resto da vida. No campo psicológico, as mulheres que passam por abortos tardios podem experimentar uma série de problemas emocionais e mentais. Entre os efeitos mais comuns estão a depressão, a ansiedade, transtornos de estresse pós-traumático e, em alguns casos, pensamentos e comportamentos suicidas. Estes problemas psicológicos podem surgir imediatamente após o procedimento ou anos mais tarde, afetando profundamente a qualidade de vida da mulher. O impacto emocional é muitas vezes subestimado e negligenciado, mas pode ser tão debilitante quanto as complicações físicas. O PL não vai criminalizar mulheres vítimas de estupro, criminalizar crianças. Criança nunca pode ser feita, já começa por aí o fake news vezes. E quando a criança ou a mulher, tipo uma mulher obesa que não sabe que está grávida, ou uma criança, e se descobriu tarde que estava grávida, o que a gente vai fazer? Está lá na lei, basta você ler o projeto 1904, que o juiz, analisando as circunstâncias, poderá deixar de aplicar a pena. Ou seja, não acontece nada. Uma série de mentiras estão sendo veiculadas pelos críticos ao PL anti-aborto, insinuando que o projeto tem a intenção de punir a vítima de estupro. Essa afirmação não passa de um espantalho, criado por quem não tem capacidade de ler e entender o projeto. Geralmente, quem se opõe ao PL 1904 e o chamam de PL do estupro também resistem a medidas mais severas contra estupradores e pedófilos, como o aumento das penas e a castração química. Essas mesmas pessoas não apoiam ações mais duras contra os criminosos sexuais, colocando em dúvida suas alegações de preocupação com as vítimas. O verdadeiro objetivo da oposição parece ser a promoção do aborto em estágios avançados, desconsiderando a viabilidade do feto e sua capacidade de sobrevivência. É o fetiche do infanticídio. Eu amo matar filhos. Eu amo isso. Eu amo 25% de aborto, mas eu vou continuar com isso. A grande verdade é que eles querem liberar o aborto de qualquer forma. Essas mesmas pessoas que querem liberar o aborto, todas as vezes que nós ingressamos no governo de lei para tirar benefícios de preço, como por exemplo a saídinha, para aumentar a pena, eles votam contra. Eu vejo isso, eu constato isso aqui no fórum do painel. Em vez de optar pelo aborto em gestações avançadas, o PL1904 sugere a antecipação do parto e a entrega do bebê para a adoção. Existem muitas famílias esperando para adotar, e a burocracia é um obstáculo maior do que a falta de interessados. Essa alternativa não só preserva a vida do feto viável, mas também oferece uma solução para mães que não podem ou não desejam criar o bebê. O PL anti-aborto não é apenas sobre leis. É sobre proteger vidas inocentes e garantir justiça para as mulheres. É fundamental entender que os defensores deste projeto também são a favor de penas mais severas, até extremas, para estupradores, especialmente aqueles que cometem crimes contra crianças. Queremos proteger as vítimas e garantir que os criminosos enfrentem as consequências de seus atos. Quem se opõe ao projeto, no entanto, tem um histórico de defender agressores sexuais e facilitar a vida de criminosos no geral. Eles resistem a qualquer medida que endureça as penas para estupradores, mostrando que sua verdadeira agenda não é proteger as vítimas, mas promover o aborto em estágios avançados, como método contraceptivo, ignorando solenemente o fato de estarem tirando vidas plenamente viáveis. Não se deixe enganar pelas mentiras espalhadas por quem só quer dar o direito a mulheres de matar seus próprios filhos, sem consequências. Nós não somos covardes, nós estamos lutando pela vida e não usamos esse argumento sujo, imundo, porco da esquerda, que é ficar jogando um monte de fake news aplaudido por parte da imprensa e alguns artistas que recebem a tal da lei Rouanet. Pense nisso. É pela vida. A CIDADE NO BRASIL